Pois bem, meus amigos, a gente vai começar assistindo aqui o trailer e aí a gente confere os detalhes que já foram revelados até então, tá bom? Então, tá na tela aqui pra vocês, basicamente, é um Monster Hunter Mobile, só que tem um detalhe, não confunda este jogo aqui com aquele outro jogo da Team Group que tá sendo feito, tá? Que não tem nada a ver, são dois jogos distintos, esse aqui, tanto é que ele foi anunciado agora, né? De última hora. Vamos conferir o trailer juntos aqui, ó. Já começa correndo no melhor estilo Pokémon GO. Ratá-los no mundo real. Pra quem não lembra de quem é a Niantic, essa empresa aqui, é a empresa que fez o Pokémon GO, tá? Então, a gente vê Ratá-los, vê um Poké. É um trailer bem curtinho e já lança em setembro de 2003, né? O interessante desse trailer é que ele é baseado no Monster Hunter World, no caso, né? O visual dos monstros, as mecânicas das armas também. Achei interessante que eles... os efeitos visuais dos golpes, o impacto e a sonorização também eles pegaram e parece que tá bem feito. Né? Você ouve o golpe de impacto da espada escura, o momento que faz a esquiva da Longsword ali. O impacto da GS tá legal. A Light Bull Gun também. Então, parece uma adaptação aí na parte de movimentos, né? Tudo bem que a gente tá num celular e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco como é que eles vão adaptar isso. Mas parece decente, parece um trabalho decente, né? Na parte dos monstros, na parte dos movimentos, na parte da sonorização, gráficos estão legais pra um aparelho celular, na minha opinião. E aí eles geram um cenário, aparentemente, deve ser um cenário meio procedural. E aí isso aqui utiliza da tecnologia de realidade aumentada, né? Que é pegar algo que, sei lá, que não existe e você coloca no mundo real. Tá? Basicamente é disso que consiste essa tecnologia. Aqui, a gente já tem alguns detalhes no site oficial da Niantic, no caso, né? Deixa eu colocar aqui pra gente conferir juntos. E aqui essa imagem, primeiro, que é uma imagem oficial que eles liberaram, né? Mas que vai ser utilizada pra marketing. Achei essa imagem bem bonita, diga-se de passagem. E aqui diz o seguinte, apresentando Monster Hunter Now, a Niantic e Capcom se unem pra trazer Monster Hunter para o mundo real em setembro de 2023. Revelaram hoje, né? Monster Hunter Now, um jogo pra celular lançado em setembro que traz emocionante experiência de Monster Hunter para as ruas, parques e bairros ao redor do mundo. Monster Hunter Now será distribuído pela Niantic e licenciado pela Capcom. O lançamento global está previsto pra setembro e o jogo estará disponível na App Store e na Google Play. Os jogadores interessados podem se inscrever agora em Monster Hunter Now pra ter a chance de serem selecionados para os próximos testes betas fechados. Eu já até me inscrevi, tá, pessoal? Aqui é o site Monster Hunter Now. Aqui vai pedir e-mail, a sua data de nascimento. Você tem que clicar aqui no ano, seleciona o ano certinho. Depois seleciona o mês, depois seleciona a data, tá? Aí pede aqui sexo, região, o tipo de dispositivo que você vai usar e o seu nível de experiência você confirma e aí chega bonitinho aqui, ó. Fala que você recebeu as últimas notícias, você vai receber as últimas notícias, né? Vai chegar no seu e-mail bonitinho. Só que esse teste fechado vai ser limitado a 10 mil participantes, ou seja, dependendo do número de pessoas que se inscreverem, né? Vai ser complicado participar. Então, eu espero que eu consiga o teste de acesso. E vou mantendo vocês atualizados conforme forem saindo novidades do jogo. Vai ter uma playlist aqui. O que você achou? Deixa aí os seus comentários. Não esquece de avaliar pra esse vídeo chegar pra mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. E se você quer o de paraquedas, né? Esse canal é focado em Monster Hunter. Se inscreve aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui! E aí